Eu tô pegando as minhas coisas Indo pra fora da sua vida Pode ficar com a geladeira Que eu tô saindo dessa fria Não vem pedir pra voltar Vai sofrer, vai chorar, vou pisar Que eu não preciso me vingar A saudade já vai maltratar Quem me perdeu que chore Quem me achar que deu valor Coração tá exigente Quero amar quem dá amor Quem me perdeu que chore Quem me achar que deu valor Coração tá exigente Quero amar quem dá amor Não vem me oferecendo qualquer coisa não, viu? Deixa meu irmão Deixa vir Eu tô pegando as minhas coisas Indo pra fora da sua vida Pode ficar com a geladeira Que eu tô saindo dessa fria E não vem pedir pra voltar Vai sofrer, vai chorar, vou pisar Eu não preciso me vingar A saudade já vai maltratar Quem me perdeu que chore Quem me achar que deu valor Quem me achar que deu valor Coração tá exigente Quero amar quem dá amor Quem me perdeu que chore Quem me achar que deu valor Coração tá exigente Quer amar quem dá amor Deixa vir Coração tá exigente Quer amar quem dá amor Coração tá exigente Quer amar quem dá amor Vai ser bom pra lá, gente Tchau, Manique Yooo!